O CORAÇÃO Não dá pra perder, nem pra evitar São coisas que o amor não consegue apagar E aí? Se fosse fácil de entender Por que a gente se apaixona E no final a gente chora Eu iria embora Eu iria embora O CORAÇÃO CD Se fosse fácil de entender Por que a gente se apaixona E no final a gente chora Eu iria embora Eu iria embora Pra longe de você Parece mentira Mas o coração não sabe definir O que é amor e o que é paixão Me pega de cara Sem medo de errar E aí? Quando erra Só sabe chorar Se arrepende E não tem mais onda O tempo é que cura E essa é a broma Não dá pra perder Nem pra evitar São coisas que o amor não consegue apagar Se fosse fácil de entender Por que a gente se apaixona E no final a gente chora Eu iria embora Eu iria embora Se fosse fácil de entender Por que a gente se apaixona E no final a gente chora Chora, né? Eu iria embora Pra longe de você Valeu, Leocrate!